Tudo em Moda Praia pra sua clientela aqui na Alabamba, inauguração do Moda CT Santa Cruz. Olha que cartela diferenciada no slim você tá encontrando aqui na marca. Olha esse tecido, olha o acabamento, minha gente. Costuras embutidas na sua peça você tá encontrando aqui. Estampas exclusivas com bojo aqui na lateral, dando um ajuste, minha gente. Olha que perfeito esse daqui, tecido maravilhoso, todos são forrados. Na calcinha você tá encontrando esse ajuste na lateral. Vitrine impecável você tá encontrando aqui na Alabamba. Olha que tecido maravilhoso, acabamento e caimento nas peças. Uma calcinha cintura mais alta que a sua clientela tá procurando é aqui. E já faz aquela composição maravilhosa com kimono e estilo de saída de praia. Você também tá encontrando aqui na marca. Olha aqui, minha gente, o ajuste nas alças desse biquíni. Cliente, ela que tá procurando peças diferenciadas é aqui em exclusividade na Alabamba. Maior perfeito você tá encontrando aqui na marca. O tamanho slim vai do 36 até o 44. Olha esse biquíni do meio, como é diferenciado, com detalhes em correntaria. Você tá encontrando aqui na Alabamba. E aquele primeiro, a nossa coleção plus size, vai de um 46 até um tamanho 52. Vou tá mostrando agora um pouquinho da coleção do plus size pra vocês. Acompanha esse biquíni no plus size como é perfeito. Olha o acabamento. Atrás, minha gente, o ajuste das alças é impecável. Aquela peça que você tem que garantir pra sua clientela licencinha aqui. Tá até um tamanho 52. Olha essa peça que perfeita. Acabamento diferenciado. Você tá encontrando aqui na marca. Dando um ajuste aqui na parte de trás pra o melhor conforto da sua clientela. E pra facilitar a sua vida, o link desse fornecedor vai tá na descrição do vídeo. Pra você garantir moda praia de qualidade na Alabamba.